Após várias manifestações e reivindicações de professores e alunos da rede municipal e estadual, na tarde de ontem aconteceu uma reunião com o prefeito da CILERME, professores e membros do Sindicato dos Servidores Públicos. O governo apresentou proposta inicial de reajuste salarial de 2,8% e aumento de R$ 50,00 no Vale Alimentação, pagamento de retroativos aos professores até o final do mês e ainda garantiu o pagamento de 4 meses do Vale Alimentação para os servidores de licença-maternidade. Já o Sindicato dos Servidores Públicos, CICEPA, propõe aumento de 10% de reajuste salarial e R$ 150,00 no aumento do Vale Alimentação. A proposta do governo foi rejeitada pela categoria durante a Assembleia. A paralisação dos professores da rede municipal e estadual foi só de um dia. Foi durante toda a terça-feira. Já na quarta-feira, as aulas voltam ao normal nas escolas. De acordo com o Sintep, uma nova reunião com o gestor municipal já foi marcada para sexta-feira e uma outra para segunda-feira da semana que vem. Na semana que vem, após a reunião com o prefeito, os professores voltarão a se reunir em Assembleia para decidir se aceito ou não a proposta do governo. Enquanto isso, as aulas continuam na rede municipal e estadual.